É bom trabalhar aqui na Adeli? Ótimo! É ótimo! Sabe por que ela disse que é bom, que é ótimo, que é maravilhoso? Porque a Adeli é uma empresa, tem mais de 40 anos de tradição no mercado. Então, tudo que faz, faz bem feito, com qualidade, se preocupa com a grife. Olha a quantidade de roupas, de calças que você tem aqui para escolher, num preço justo, preço justíssimo. Por quê? Porque você tem qualidade. E aí, quando você tem qualidade, o pessoal fala por aí, ah não, aqui a qualidade é muito boa, então você tem que pagar. Não, aqui você não vai pagar mais por isso. Não vai mesmo, tá? Conceito da Adeli é em todo o mercado. Um conceito alto, um conceito de uma empresa que se preocupa em atender você. O atendimento das meninas é fantástico. Olha aqui o sorriso das meninas, ó. Uma mais bonita que a outra, dando um atendimento para você, que você merece. E olha, quer ver só como o atendimento é bom? Está gostando do atendimento aqui? Maravilhoso! O preço. Maravilhoso! Está vendo? É Adeli, olha. São mais de 12 lojas em São Paulo, aliás, 12 lojas em São Paulo. Nos principais shoppings você vai encontrar, ó, precinho, camisa fio tinto. Só para você ter ideia, qualidade, tá? Camisa fio tinto, manga curta, você vai pagar 3 de 5,60. 3 de 5,60. Para essa qualidade é pouco, tá? Calça jeans. Eles trabalham com vários tecidos. Tem pincel, que é muito importante. Jeans, lycra. Vem para cá, mostra calça jeans. Mostra calça jeans aqui, ó. Vários modelos para você. Calça jeans a partir de 3 de 7 reais. 3 de 7 reais, tá? 5% de desconto à vista, ou em 3 vezes, ou no cartão, ou direto para 30 dias. Nos shoppings Interlagos, Aricanduva, Metrô, Tatuapé, Ibirapuera, Center Norte, horário de shopping. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h30. Sábado, das 8h às 18h. Domingo, do meio-dia, às 18h. Sobrem a Avenida Alameda dos Maracatis e Pompeia. É endereço para você, Rua São Bento 28, Centro e Rua Barão de Itapitininga, 274 no Centro. Deli, qualidade e preço bom é aqui. Rimou, tá vendo? Vem.